Então gente, eu acho que acabou aí que eu plantei no mês de novembro né? Devo tirar só, tá aqui ó, eu tô pegando as abóbora pra não poder ser no chão né? Tem mais pra lá, sobe aqui em cima, tem outra roça ali em cima, bonito né? Os milho vem alto assim, olha os pendais, olha os tamanhos das espinhas E aí